Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu E pessoal, coisa linda aqui a Tiger M18, hein? Show de bola! Pessoal, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Tiger Da promoção da Estrela de Prata com a CO2 Brasil Espero encontrar vocês na santa paz aí E vamos para mais um vídeo aqui com a gente Pessoal, nós fizemos uma enquete Nessa enquete, 48% decidiu qual seria o prêmio Da promoção Estrela de Prata juntamente com a CO2 Brasil A escolha foi pela Tiger M18, tá bom? E nós melhoramos também a promoção Nós colocamos o cano de 635 Então você vai concorrer aqui a uma Tiger M18 com o cano 635 Com supressor de sobrecano e também o cano 5.5 com o handguard em nylon Então você vai lá na CO2 Brasil Faz a compra de dois pacotes do chumbo Estrela de Prata Dá preferência para comprar dois pacotes Porque você vai levar dois números E você vai levar frete grátis Então você vai concorrer em dobro Então você vai concorrer em dobro Sabe por quê, pessoal? Vou falar uma coisa para vocês Se você comprar um pacote só Às vezes, dependendo da região onde você mora Você vai pagar aí numa faixa de 30 a 35 reais de frete Então é mais fácil você completar o dinheiro E pegar dois pacotes, tá? E ter o frete grátis E você levar aqui dois números para concorrer a Tiger M18, tá? E agora que a gente já decidiu qual vai ser a carabina que vocês escolheram Que é a Tiger M18 Para concorrer aí no concurso do patrocínio da Estrela de Prata em CO2 Brasil Nós vamos começar a fazer os vídeos com o cano 5.5 E também com o cano de 635 Juntamente vou aproveitar para fazer o vídeo Utilizando aqui essa luneta muito top Com o Mega Oreia aqui, né? Porque esse Mega Oreia não pode faltar, tá bom? Então a gente vai fazer os vídeos aí de agrupamento, de força Olha só como fica bacana essa arma aqui, olha Fica muito show de bola mesmo, tá? Então vocês vão ter tempo também com os vídeos que a gente vai fazer Para decidir aqui Olha que linda essa daqui, né? Cara, é muito linda essa arma, não esqueço dela não Essa aqui eu tento esquecer dela, mas não dá Essa arma ela ficou linda demais Então vai lá na CO2 Brasil e compra o seu pacote de chumbo Estrela de Prata Para concorrer a essa arma aqui Vou mostrar aqui duas fotos dela Com desse jeito e desse jeito aqui Ah, lembrando pessoal, é o seguinte, ó Não importa, os dois canos são do mesmo fabricante Então você pode também colocar o Handguard Nylon no 635 E o Supressor Sobrecano no 5.5 Que serve igualzinho, não tem problema algum E você decide como você quer utilizar ela Lembrando que a gente vai usar apenas chumbo Estrela de Prata em nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho